E nos próximos capítulos de Contigo Si, o Geraldo morre. Mas será que a sua morte é apenas uma farsa? Desvendamos esse mistério agora. Ele não aguenta mais as maldades e loucuras da sua filha Samanta. Então ele entrega tudo e diz que vai passear, vai sumir no mundo. Porém, ele quer deixar tudo bem organizado. Deixa a Ângela como acionista, presidente e administradora do hospital. Fazendo a Samanta dar piripaque de ódio. E ele quer dar também o cargo de diretor-geral para o Leonardo, que não aceita. Diz que tem outros planos. E indica o Dário, que fica muito feliz e agradecido, pois isso era o seu sonho. Até a cobra da Mertes fica com a sala do Álvaro, como a diretora administrativa do hospital. E era tudo isso que ela queria para dar o golpe. E um dia, ele entrega para a Samanta a sua renúncia. Diz que vai largar tudo e vai viajar. E o Dário vai ficar em seu lugar como diretor-geral. Ela não gosta nada disso e começa a espraguejar. E o seu Geraldo começa a passar mal. Dá um piripaque e desmaia. A Ângela, que está ali próxima, socorre ele. O médico também chega e tenta socorrer ele, mas dará a notícia para a Samanta, que ele não resistiu e acabou morrendo. A Samanta se desespera, como se importasse com ele, e culpa a Ângela por tudo. Ele é velado na pensão, pois assim era o seu último desejo. A vizinhança que já conhecia ele, todos estão lá e mais uma vez a Samanta culpa a Ângela e lhe dá uma bufetada. E depois de tudo, o tempo passa e muitas coisas acontecem, boas e ruins. E quando todos menos esperam, a Nancy dá a notícia que o seu Geraldo está vivo. Que tudo foi armação, que ele quis fazer para ver se a Samanta se consertasse. Ele fez um disfarce perfeito. Teve a ajuda dela, do Leonardo e da Ângela. Se camuflou em outro personagem e sumiu do mundo afora. E enquanto a maioria pensava que ele estava morto, ele estava passeando por aí. Eles ficam sem querer acreditar, pois dizem que viu o Geraldo morto. Mas ele aparece com a dela e prova que está vivinho, deixando todos felizes. A Samanta, que está na prisão, recebe a visita inesperada do seu pai falecido. Ela fica surpresa, mas ele lhe explica tudo. Que tudo não passou de um plano. Para lhe ensinar uma lição e pelo jeito o seu plano funcionou. Pois ela se declara arrependida e pede perdão por todos os seus pecados. E fazem as pazes. Agora me diz, você sabia que o seu Geraldo ia voltar? Deixe suas opiniões nos comentários. Deixe suas opiniões nos comentários. Deixe suas opiniões nos comentários.